Na casa 8.5, nós representamos os próximos procedimentos em espera, na fila. Essa casa, ela representa, assim, digamos, o ponto em que as tarefas estão no gatilho para uma execução, para entrar na fase da ação. Então, essas tarefas, elas são realmente o próximo procedimento, a próxima tarefa, a tarefa mais próxima. Então, por causa disso, essa casa, ela é bastante rotativa, ela tem um fluxo rápido. A ideia é que apenas as tarefas que estão mesmo em execução, em procedimento, é que devem ficar nessa região do quadro, nessa casa 8.5 e na região próxima a ela, acima da palavra tarefas, no campo fazendo.